Mas tem um outro sentido para essa relação, para essa expressão que Amós usa, ao dizer que o que planta e o que ceifa vão estar muito próximos um do outro. Porque ele faz uma referência a uma outra passagem, que está em Levítico, no capítulo 26, nos versos 3 a 5. Escuta que interessante essa outra perspectiva. Ele diz assim, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo e a terra dará a sua messe e a árvore do campo o seu fruto. Presta atenção agora nessa outra perspectiva. A debulha se estenderá até a vindima e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguro na vossa terra. Não é só a bênção daquilo que acontece rápido, sem delay, sem atraso. É também a bênção daquilo que é permanente e duradouro. Você não vai ter uma colheita de 15 dias. E eu não sei se vocês já viram o que é a tristeza de perder o momento da colheita, né? Eu era menino, morávamos numa fazenda no interior de São Paulo, onde meus pais recebiam pessoas em casa para ajuda. E um dia voltando da igreja começou a cair uma chuva torrencial e nós passamos na frente do sítio de alguns vizinhos nossos e eles estavam todos sentados na beira da estrada de terra chorando, porque o algodão tinha florescido no dia anterior. E eles iam colher aquele algodão e aquela chuva destruiu todo o algodão em flor. Porque quando o algodão estava no ponto certo, você tinha que colher, senão ficava estragado e não dava mais para usar. Você já pensou o que é trabalhar a terra por sete meses para perder a sua safra por causa de uma chuva no dia errado? Pois essa promessa aqui é que no dia em que Deus restaurar a sorte do seu povo e disser está completo o trabalho, a nossa colheita vai durar tanto tempo que nós vamos chegar na beira do ressemear. Você colhe, colhe, colhe. Planta a semente e começa colhendo o dia seguinte. E ele está falando do reino, ele está usando as metáforas aqui, isso é cheio de referências e metáforas. Ele está usando essas, mas ele está falando o quê? Ele está falando da obra de Deus e ele está falando do reino. E ele está ensinando para Israel e ensinando para nós aqui. Que as bênçãos prometidas, que são terrenas e eram terrenas para o povo de Israel, e mesmo para nós de certa maneira, mas não terrenas como a gente pensa. Não é a questão do dinheiro, do ouro, do mel, do vinho, doce. Se bem que todas essas coisas possam ser boas, mas é mais que isso. É que na obra de sermos transformados como povo de Deus, povo que tem a lei dele escrita no coração, existe um tempo de Deus no qual ele opera. E esse tempo nos diz que quando Deus restaurar todas as coisas, nós vamos ser surpreendidos pela velocidade com a qual as coisas acontecem, e também pelo fato de que é uma bênção duradoura. Mas é mais que isso, olha que interessante. Mudarei a sorte do meu povo, verso 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Mas esse povo de Israel já não é mais somente os filhos de Davi, os filhos de Abraão no sangue, porque ele já disse, homens de toda a terra, os pagãos serão agregados, serão trazidos, quando o tabernáculo de Deus for restaurado no meio do povo de Deus. Ele está falando da igreja universal, ele está falando de nós aqui, ele está falando de nós no meio da América do Sul, no meio do Brasil, no meio do Nordeste do Brasil, na Paraíba, e ele está dizendo que nós somos parte dessa ceifa. E ele diz assim, então, redificarão as cidades assoladas, e nelas abritarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor. E eu noto duas coisas aqui que enchem o meu coração de alegria. A primeira delas é que existe uma promessa de reedificação. A gente vive a nossa vida inteira, de certa forma, isso até não cristãos reconhecem, só que eles dizem que é parte do mito, que é parte do subconsciente coletivo, mas a gente vive a nossa vida com anseio pelo Éden perdido. Até alguém não cristão, pega o John Lennon que não crê em Deus, e ele faz uma música dizendo, que começa com a premissa, imagine que não existe céu. Mas ainda assim a música dele é, todo mundo vive em paz, harmonia, cada um planta o seu jardim e colhe os seus frutos. Por que essas saudades? Porque ela é parte de quem somos. Mas nós como cristãos não ansiamos para voltar para um momento de inocência, nós ansiamos para ver completada a obra, que inclui também aquele momento, que inclui mais, que inclui o que passamos hoje, mas a promessa de que no futuro, Deus vai nos plantar em solo diferente, como pessoas produtivas. Porque a promessa em Apocalipse 21 é clara, e se esse versículo não te der arrepio na alma, então eu não soube ler ele direito, ou não sei o quê. Porque eu nunca consegui ler isso, sem sentir arrepios profundos. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E se você não crer que Deus está renovando todas as coisas, para a glória dele, para a nossa alegria, então que outra motivação nós vamos ter para tocar a vida em frente? Mas ele está fazendo todas as coisas novas, ele já prometeu e nos mostrou lá na frente, que ele vai fazer todas as coisas novas, ele vai restaurar o que está quebrado, ele vai restaurar a integridade nossa como seres humanos. Eu suspeito que eu não vou mais ser aquele bicho feio que só usa 10% do cérebro, um dia pode ser que eu consiga usar tudo, e mais, já pensou o dia que Deus ensinar para a gente como é que a gente exercita o cérebro, para ele ainda crescer mais e mais e mais? Porque olha, eu conheço gente esperta nesse mundo, usando 10% eu conheço gente que já assusta a gente. Imagina quando usar, imagina quando eu não tiver que lutar contra o tempo, quando eu souber que o tempo de Deus passa a ser o tempo que rege tudo na minha vida. Quando de fato eu puder dizer, quando Deus quiser, eu faço. Porque no coração, a vontade de Deus está escrita. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia. A minha vida é dedicada a entendê-la e compreendê-la, mas eu preciso confessar, eu até sinto anseio por aquele dia no qual eu não vou mais precisar da Bíblia, porque a lei de Deus vai estar escrita no meu coração. E a razão não é porque vai ser uma rejeição da Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, eu vou continuar amando. Meus queridos irmãos da sociedade bíblica, é só porque um dia ela vai estar tão internalizada, que como profeta, eu vou ter comido essa Bíblia, e ela vai viver dentro de mim. E instintivamente, eu vou fazer aquilo que é a vontade do meu pai. Essa é a restauração que ele promete. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse, em Apocalipse 21, no versículo 5, Eis que faço todas as coisas novas. Mas tem mais que isso. Se isso fosse o fim, já seria lindo, porque qualquer história de redenção, quando chega no fim, é linda. Se isso fosse o fim, estaria lindo. já deveria ser o suficiente para nos motivar, no trabalho, na santidade, na piedade, na vontade de querer ser como Jesus Cristo é. E de entender que a transformação e a restauração de todas as coisas começa nos nossos corações. Porque foi isso que em Atos 2, eles foram ensinar para os gentios. Eles escreveram uma carta para os gentios, dizendo assim, nós não vamos jogar por sobre vocês pesos que nem nossos pais conseguiram carregar. Mas o que nós vamos pedir de vocês é três coisas. Nós vamos pedir de vocês que vocês se abstenham de imoralidade, de impureza sexual. Tudo bem, fácil de entender, porque ali existe uma dissipação que acaba com o povo de Deus. Nós vamos pedir que vocês se abstenham da idolatria. Faz todo sentido, né? Mas daí pede uma terceira coisa. O que é? Não come comida sacrificada para ídolo. Não come comida suja. Por quê? Não é uma ponta de legalismo? Afinal de contas, em Atos 10, Deus não fez descer um lençol cheio de comida imunda e mandou Pedro comer? Para ensinar para ele que aquilo estava cessado? Como é que fica? Por que razão o conselho de Jerusalém pediu essa terceira coisa? As duas primeiras eu entendo. elas dizem respeito à santidade que Deus requer do seu povo. Mas a de comida, Paulo diz pelo Espírito Santo claramente que aquele que come uma comida sacrificada a ídolo e sabe que o ídolo não é nada, não peca. Mas peca se achar que é alguma coisa. Mas por que que pediu para os gentios não fazer? E se eu disser para vocês que era o princípio do amor no corpo de Cristo e da unidade no corpo de Cristo? Porque como é que os judeus iam sentar à mesa com os gentios dentro da mesma comunhão? Ter a comunhão do cáris, da refeição comum juntos e compartilhar a santa ceia se os gentios estivessem imundos perante os judeus? Era uma igreja em transição naquele momento. Porque ainda tinha muitos lá que viviam pela lei judaica. E para que eles não tivessem a comunhão quebrada eles teriam que aprender a abrir mão de algumas liberdades que eles tinham para que isso não impedisse a comunhão com os irmãos. É a lei do amor triunfando.